Pai, te agradecemos pelo chacoalhar que estamos experimentando como indivíduos em nossas terras e toda a esfera da nossa sociedade no mundo e corpo de Cristo neste tempo. Pai, oramos que você posicione cada um de nós como você deseja, alinhando cada um de nós com o seu desejo, para que não desejamos posição, autoridade, poder, mas que estejamos aos teus pés, que nos alinhemos exatamente onde você nos quer, para o que você fará. Sabemos que você está sobre as nações e teu espírito está buscando um lugar de descanso. Não queremos ser encontrados dormentes, mas queremos estar alertas para o momento da sua volta, buscando o seu coração e prontos para o que você dirá ao seu corpo neste tempo. Pai, oramos para que movemos de ser um povo que reage, mas um povo que, uma igreja que emerge, que declara a realidade do reino neste mundo, neste tempo, para que vejamos a terra invadindo, o céu invadindo a terra e que possamos perceber agora, neste tempo, nesta geração. Pai, te agradecemos por tudo que você está fazendo. Nós submetemos a sua voz, a sua liderança e o seu tempo. Que a sua vontade seja feita, Pai, neste tempo. Amém.